Pessoal, hoje vou falar pra vocês, uma notícia meio estranha, vou soltar dois, tem dois presos ali, mandaram, me deram ordem pra soltar, entendeu? Essas coisas assim de soltar pessoas que estão presas, não é comigo, isso é com o delegado, mas não me mandaram soltar pessoal, eu vou ter que soltar, olha que negócio sério, vou ter que soltar dois, correr rápido, tá presa, não sei que crime eles fizeram, mas tá presa, aí mandaram soltar, no escuridão, assustadora pessoal, muito escuro, um lugar até assustador, acho que é um lugar até perigoso, mas me mandaram, me deram ordem de soltar, Pelega e Bona, bora pelegão, opa, pelegão, vai me derrubar, pelegão, vamos lá Bona, vai lá, vamos lá, vamos lá, soltei, dois meninos, vou botar água, vou botar comida pra eles, quem gostou aí, comendo do partido, vamos embora.